Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Terminou no último domingo a Operação Golfinho 2016. Os policiais militares que reforçaram o policiamento ostensivo do verão efetuaram o atendimento a diversas ocorrências em apoio ao pelotão da cidade, além da fiscalização de trânsito em locais estratégicos, visando a segurança da população. Comandados pelo tenente Eliseu Greco, os 14 policiais retornaram para os seus pelotões de origem ainda durante o final de semana e na segunda-feira. Em nota oficial, o comandante da equipe que atuou em tapes elogiou a hospitalidade da comunidade e agradeceu o reconhecimento e o respeito com o trabalho realizado. O comandante destacou ainda o espírito de coletividade, o coleguismo e o comprometimento dos policiais que atuam em tapes para com a corporação. A Operação Golfinho contou ainda com o trabalho dos salva-vidas, que asseguraram a segurança dos banhistas em tapes. Segundo dados do governo do estado, houve queda de cerca de 50% dos casos de afogamento em todo o litoral gaúcho, em relação ao mesmo período do ano passado. Nas praias de tapes, que tem salva-vidas, segundo a informação, não houve atendimentos graves. Todos os atendimentos foram de orientação aos banhistas e de prevenção. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.